Bom, eu acho que Casa de Cazuza é super inovador, é o tipo de teatro que não existe ainda aqui no Brasil, é o teatro musical que é super comum nos Estados Unidos, mas a fórmula do Cazuza é totalmente diferente, é uma coisa brasileirada, entendeu? Então é uma coisa que é para o público, é com o público, então o público vibra, o público torce com os personagens. A porta, a porta! O que é isso? Oh, obrigado, tá chegando da rua? É, da rua, e você tá vindo do supermercado, certo? Abastecendo. Tudo bem? Tudo azul. Nossa, faz tempo que eu não vejo sacos de papel no supermercado, hoje em dia tudo de plástico, a era do plástico. Conheci tua esposa, a jornalista. Mia. E você faz o quê? Eu? Eu? Esqueceu sua profissão? Eu sou professor de língua portuguesa, e você? Cineasta. Legal. Quer dizer, tu escrevi no roteiro a sua camisa. O que é que tem? Tá do avesso. Nossa, eu não acredito que eu saia assim na rua. Dizem que dá sorte. Tô precisando. Eu preciso ir nessa. Tchau. Tchau. Senhor André Bastos, muita vontade, praticamente sem camisa. Hum, abdômen indefinido. Ele degusta a cannabis sativa ao som de Fernandinho Abril, enquanto reflete sobre a sua vida singular, repleta de sex, drugs and rock'n'roll. É, careta. Mas hoje eu tô muito cansado pra sexo. Acho que eu vou dispensar gato e vou ficar mesmo nas drugs e no rock'n'roll. Cansado de quê, Deco? Você não fez nada o dia todo, vai. Deve ter passado o dia inteiro nesse sofá. No máximo, foi até a praia, fumou uns 5, 6 baseados. Errou, careta. Fumiu uns 9. Mas hoje é pra comemorar. Vai todo dia que a gente fecha um negócio desses, né? E aí, vai dar um pega, cara. Esse é do outro mundo, com duas brasas e tudo. Pelo menos acende o incenso pra aliviar o cheiro. Ah, relaxa.